Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias A Polícia Militar, na manhã de hoje, após uma denúncia anônima Prendeu um homem na feira da Panair, no bairro Educandos, zona sul de Manaus Ele é o principal suspeito do estupro de uma criança de 7 anos no município de Itacoatiara Ao perceber o cerco policial, o suspeito pulou no rio, mas não conseguiu fugir E a Polícia Civil do Amazonas solicita ajuda da população para capturar Talisson Luiz da Silva De 33 anos, conhecido como Maninho Principal suspeito do latrocínio de uma mulher de 42 anos em setembro do ano passado No local onde a vítima trabalhava, no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital Quem tiver informações sobre esse homem, basta ligar para 190 ou 181 Maiores informações você tem na editoria de polícia clicando no link abaixo Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias